Aleluia, louvado é o Seu nome, Senhor Não é todos os dias que eu, como pastor, tenho este privilégio de batizar a minha filha Mas Deus é bom E a palavra do Senhor se cumpre mais uma vez Porque a palavra do Senhor diz assim Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará Mãe Isabele desde pequena foi entregada ao Senhor E hoje nós vemos o Senhor fazendo mais um ato lindo na parte dEle na vida dEle Amém? Mãe Isabele, mantenha, tendo a sua livre e espontânea vontade Que você está hoje diante dessas testemunhas do Senhor Jesus se batizando Mãe Isabele, pela sua livre e espontânea vontade Que hoje você está aqui para reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador Baseado na sua confissão de fé Eu me batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Obrigado 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 Eu pago o seu nome Senhor É vitória Essa está apressada, não espere nem a gente pegar na mão A irmã Lana tem algo lindo Dia 1º de janeiro de 2010 Ela se entregou, Senhor Um ato lindo Ela se voltou com o povo Ser uma levita na casa do Senhor Desde o primeiro dia Em que ela veio no ensaio Já vai fazer aproximadamente oito meses Ela vem todas as sextas-feiras ensaiar Pagar um preço diante do Senhor E eu sempre falei para ela Vai chegar a hora Esses dias atrás eu perguntei assim Se Deus pudesse pedir para o Senhor algo O que você pediria? E ela falou assim Que o dia oito já chegasse logo A irmã Maerte é o pai biológico dela Mas eu falei para ela que eu adotei ela Amém? Uma lana Borges De sua livre e espontânea vontade Que hoje você está diante da igreja Dessas testemunhas Reconhecendo a Jesus Como seu Senhor e Salvador Irmã lana Hoje diante desta igreja Você está aqui Por sua livre e espontânea vontade Baseado Na sua palavra Na sua convicção de fé Eu lhe batizo Eu lhe batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Gostei de convidar aqui o irmão Júlio Aleluia 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 Glória a Deus Amém Irmão Jefferson Eucidio É de sua livre e espontânea vontade Que hoje você está aqui Para reconhecer o Senhor Como seu Senhor e Salvador É de sua livre e espontânea vontade Que você está aqui hoje Para ser batizado Baseado na sua palavra E na sua condição de fé Eu lhe batizo no nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo de Deus Aleluia 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 Glória Irmãos Júnior No batismo passado Eu não queria nem ir na igreja Porque Eu queria descer as águas Eu ainda não tinha feito o discipulado E talvez Se achava um pouco jovem Hoje é uma conquista Para este João Valeu Amém Tiago Irmãos Nós passamos por muitas coisas Eu quero dizer que Uma das coisas que eu passei Há 15 anos atrás Quando cheguei nos Estados Unidos Foi cuidar deste jovem Cuidava dele como adolescente 9 a 10 anos Acompanhei os seus pais Chorando e clamando a Deus Para que os seus filhos pudessem ver os Estados Unidos Este jovem Já fez Algumas vezes Já podia dar aula Já podia dar aula Mas nós sabemos que é tudo na hora E no momento do Senhor E hoje Diante desta igreja É de sua livre e espontânea vontade Tiago Você está aqui Para ser batizado Sim É de sua livre e espontânea vontade Que você reconhece a Jesus Como seu único e suficiente Salvador Sim Baseado nas suas palavras E na sua confissão de fé Eu lhe batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Vamos colocar de pé